Olá, muito bem, legal, chefinho, fala aí, Matalha Machado Copeleta, aqui do lado, como é que foi receber essa surpresa aí? Ah, foi muito boa, cara, eu contava, eu estava torcendo para ganhar já o barco, isso aí, e agora, como chama seu filho? E aí, o Manuel vai usar isso aí? Vai usar, vai usar. Hoje a gente está só com as crianças, eu estou meio com medo, não queria participar da surpresa, aí eu peguei o papel e disse, ah, vou prender. Muito bom, esse é médio.